Olá, meus amigos, cá saio para mais uma nova receita. Amigos, hoje vamos fazer uma coisa muito boa, maravilhosa e super fofa. Hoje vamos fazer fatias de resende ou tipo de fatias de resende, porque há várias formas de as fazer. Eu sou o Nuno e bem-vindo ao Como Faço, bora lá para o vídeo? Para a nossa receita vamos precisar de 280 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 gramas de açúcar, 6 ovos, 7 gemas. Para a calda de açúcar que vamos fazer para molhar as nossas fatias de resende, vamos precisar de 150 ml ou 150 gramas de água, que é equivalente a um a outro. 150 gramas de açúcar, 2 colheres de vinho do Porto, pode ser tinto ou pode ser branco. Para a nossa cobertura ou para o nosso glacê vamos precisar de 4 colheres de sopa de açúcar em pó ou açúcar pasteleiro, 2 claras de ovos. Também vamos precisar de uma forma para cozer o bolo. A minha forma está untada e polvilhada com farinha. Ela tem 30 cm de largura e 30 cm de diâmetro. Para esta receita devia ser uma forma mais pequena, mas eu vou utilizar esta. Podem utilizar uma de 25 cm de largura e 25 cm de comprimento ou 20 cm até seria melhor. Eu vou usar esta porque é a única forma quadrada que eu tenho cá em casa. Amigos, a primeira coisa que vamos fazer é ligar o nosso forno a 180 graus para cozer então o nosso pão de ló. Eu já liguei o meu a 180 com a resistência de cima e de baixo ligado. Portanto, podem cozer com ventilação ou sem ventilação. Na batedeira vamos colocar os ovos, as gemas e o açúcar. Vamos bater muito bem, mais ou menos, entre 15 a 20 minutos. O nosso ovos com açúcar já bateu por 20 minutos e agora então vamos adicionar a farinha peneirando. Vou deitar um pouco da farinha, vou peneirar e agora vamos envolver muito bem. E vamos então peneirar o restante da farinha. Lembrando que peneirando a farinha vai deixar então a massa mais suave e claro vai deixar que fique mais fofa. E também a farinha, não fique com estes gruminhos da farinha envolvidos então na nossa massa, que senão vai dar um aspecto muito fraco ao nosso bolo. Ok, peneirado. Envolver novamente muito bem. Ora, temos então aqui a nossa farinha bem envolvida. Vamos agora transferir para a nossa assadeira, para a nossa forma. Como eu vos falei, devia ser uma forma mais pequena para esta quantidade, mas como eu não tenho, devia ser uma forma de 20, 25 centímetros, a minha tem 30. Vai ser umas fatias mais baixinhas, mas o que interessa é que vão ser maravilhosas na mesma. Vamos então deitar a massa toda. E vamos levar ao forno a 180 graus, como eu já vos disse. E vamos, claro, fazer o teste do palito. Quando sair limpo, então retiramos. Eu também vou vos dizer mais ou menos o tempo que teve no meu forno. Enquanto o nosso bolo está a cozer, vamos então fazer a nossa calda. Numa panela vamos deitar a água e o açúcar. Vamos ligar o volume. Vamos mexer o açúcar com a água e vamos deixar que o açúcar e a água fervam. Mal a levante de fervura, mal começa a ferver. Vamos desligar e depois, sim, vamos deitar o vinho do Porto, para que o vinho do Porto fique, ou a calda fique com o gosto mesmo do vinho do Porto. Se eu deitar, se eu deitasse agora, ao ferver ia evaporar o álcool. E nós queremos um sabor a vinho do Porto. Quem não quiser vinho do Porto, pode acrescentar sumo de limão, pode acrescentar casca de laranja ou casca de limão, que vai dar perfeitamente uma calda muito boa. Vamos então deixar levantar a fervura e depois desligamos e deitamos o vinho do Porto. O bolo teve 30 minutos, mais ou menos, não foi bem os 30, 28 minutos no forno. Vi que estava cozido, retirei e agora vamos desenformar. Eu vou pôr aqui uma folha de papel, mas vocês podem pôr um pano. E eu agora vou virar então o bolo. E aqui está. Agora o que vamos ter que fazer, amigos? Vamos ter que deixar arrefecer então o bolo, para depois regar com a calda e fazer a glacê. O nosso bolo já arrefeceu e agora vamos cortar o bolo. Vamos aparar aqui as laterais todas. E agora vamos partir em três. Vamos partir ao meio. E agora aqui, também. Três, seis, nove e três, doze fatias. Vou-vos a mostrar o pão de ló. Olhem para isto. Super fofo. Macinho. E bem amarelinho. Agora vamos pegar na nossa calda e vamos molhar muito bem as nossas fatias. Ora, aqui está. A calda foi toda para cima das fatias. E agora vamos deixar um pouco aqui de lado. E vamos, numa vasilha, deitar as claras em castelo. As claras em castelo, desculpa. As claras. E vamos bater em castelo. Depois das claras bem batidas, vamos juntar às claras o açúcar. E vamos envolver muito bem. Vocês agora podem também adicionar umas gotas de sumo de limão para dar um bom sabor e para ajudar a secar mais rápido. a secar mais rápido. E agora, com a ajuda de uma espátua, pegamos na fatia e deitamos o glacê assim por cima da fatia e vamos fazer a todos. Amigos, aqui temos então as nossas cabacas ou fatias de resende. agora temos que deixar o glacê secar e estão prontos para comer. Como vocês veem, ficou espetacular. Eu vou-vos partir em uma fatia a meio. Olhem que espetáculo de pão de ló que ficou super fofo, macio. e a calda vai dar aquele contrasto úmido à fatia. Amigos, aqui temos então as nossas fatias ou as nossas cabacas de resende. Simples de fazer e muito prático. Vocês podem utilizar esta massa de pão de ló até para um bolo de aniversário. Eu fiz uma cobertura com claras e açúcar só simples que é para para vocês fazerem mais rápido ou uma prática mais fácil. Mas podem utilizar só sumo de limão e também açúcar em pó ou também podem usar mesmo fundar ou fazer uma calda de açúcar. Mas isso já requer mais tempo e mais trabalho e eu fiz uma forma mais simples de vos explicar. Amigos, muito obrigado por assistirem mais um vídeo meu. Não esqueçam de deixar aquele like subscrever o canal ativar o sininho e também já agora façam uma visita no Facebook e visitem também o Instagram. Amigos, muito obrigado por tudo fiquem com Deus e até à próxima receita. e aí e aí Obrigado.